Quando a certidão não for expedida no momento da solicitação, é facultativo o fornecimento de protocolo do respectivo pedido, do qual poderão constar, além dos dados da certidão solicitada, a data e hora do pedido, dispensada a indicação da data e hora prevista para retirada da certidão. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 304. Quando a certidão não for expedida no momento da solicitação, é obrigatório o fornecimento de protocolo do respectivo pedido, do qual deverão constar, além dos dados da certidão solicitada, a data e hora do pedido, a data e hora prevista para retirada da certidão e o valor dos emolumentos cobrados.